Lucas, neto, és namorado com a nova aventureio. Tudo mentira. Comenta aqui se eu estou certa. Certíssima. Realmente. Quem quer dizer na casa? Youtubers, até ficas a bater mal. João, sou Rúbapão. Gente, se inscreve no meu canal, bola quadrada. 300 O tamanho do bico da Dona passarinha. E José, Não, o burrinho. Foi montagem. Eu gosto de escape, quem gosta de escape, deixa um like. Like? Lucas, antes a G era a boa e a má. Agora ela é a má. E a aventureira rosa boa. Tipo a Alice, os três buraquins e a aventureira rosa. E agora, campeonato pelo Dr Mau Mau. Ela é legal, mas eu prefiro a Tayane, desculpas. Coitado do Cirilo. Eu sou prima da Larissa Manoela, que ama a Maria Joaquina. Arame, sou mentirosa. Está mentirando. O Lucas está namorado, quem concorda comigo, dinha o like. E o Kiko, o que é que o Ki tem a ver com isso? Eu uso o Oco-Róculos. Eu tenho um canal, é Beatriz Game Love. Eu amo o bolo de chocolate. Uma vez eu comi o bolo de chocolate inteiro e fiquei com dor de barriga. Foi horrível, mas mais ainda gosto do bolo de chocolate. Está bem, teve uma vez que era aniversário de uma amiguinha minha. Aí eu, sem querer, atropelhei no pé da mãe da minha amiguina. E o bolo de aniversário dela caiu no chão. Ela teve que fazer outra. Nossa, fiquei muito triste. Também, teve uma vez que tinha acabado o bolo de chocolate no mercado. Aí eu pgei. Só no domingo. Uma vez a minha mãe mandou a confeitaria fazer um bolo bem gostoso para mim. Era meu aniversário, aí eu comi. Teve brincadeiras. Foi muito legal. Nossa, eu gostei muito. Foi muito, 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 muito legal. Vocês deviam ter vindo no meu aniversário. Que informação dramática. Não esqueça de eu teio-teio-ista. Imediota. Essa Jessie é chata. E nojenta. Mil vezes Tyane. Bom dia. Gostaria, se possível, me envia a vida e de você não vai ter um filho que vai precisar para fazer uma proposta que você quiser. Eu te mando a lista dos alunos do Ednei com Deus, que a proteja sempre, como médico especialista de semana e feriados através de nossos clientes e parceiros de Nair. Eu não entendi o que ele falou. Ontem não caiu o capítulo 134. Eu, Reali. Essa é a minha música do like. Yuri Gamer Sport Gamer. Quem joga Free Fire, deixa o like. Quem joga Fortnite, te comenta. Você mesmo é. Não se benza não. Não bata na mesa não. É você mesmo que eu estou falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui para o Natal. Eu. É você mesmo que eu.